Fala galera aqui, falo Carlos, se o menos há mais um vídeo de mais simmonstras e hoje eu irei investigar um canal que está roubando monstros de outros canais e tá falando que é dele mano, cara doidão Esses foram os caras que me pediam pra fazer vídeo sobre isso né, pra denunciar e sinceramente eu não ia fazer vídeo sobre isso, no máximo eu ia fazer um post na comunidade pra avisar Só que eu achei muito engraçada a situação, então vou fazer um vídeo mesmo que é mais fácil Pedrinho Game Pro é o nome dele, vamos ver o que ele tem a nos oferecer Uou, que som da hora mano, uhul, caramba, mano esse Pedrinho Game Pro, ele é muito bom em fazer sons e monstros, não sei como ele só tem 7 inscritos Só que esse Harimo, ele não é do Pedrinho Game Pro mano, não é não, ele é do Bata Peixe mano Mesmo vídeo, mesmo som, postado há uma semana atrás, ou seja, muito antes do Pedrinho Game Pro postar no canal dele Inclusive, uma curiosidade, o Pata Peixe que desenhou minha foto de perfil agora, o Carlos Oconco, foi ele que desenhou mano Não, o mais bizarro é o Pedrinho Game Pro mudando o nome no título né mano, tá Harimo no vídeo e no título tá Momo Ó, esse daqui é um pouco mais animado e tem o nome Clydes Talk e no título tá como? Falador Ah, mas Carlos, esse cara vai parar, ele sabe que ele tá roubando, já já não vai parar Bem, eu não tenho muita certeza disso por causa que, olha o jeito que ele responde nos comentários O Dante do Gamer falou assim, nossa, muito top, pena que não foi você que fez Aí ele, foi sim Fica nessa paranoia, tá roubando, mas fui eu que fiz cara, eu roubei, mas fui eu que fiz Aprende a desenhar, animar e editar e posta seus próprios monstros E ele respondeu assim, não E só pra provar isso daqui, esse vídeo aí que o Pedrinho roubou, é do Sebasque Não, isso daqui é muito bom, que tem esse Wi-Fi mano, que é um monstrinho de fogo Parece uma cabeça do bicacha rara Wi-Fi e no título tá chamado de Wi-Fi Ilha de Luz do Wi-Fi As traduções do Pedrinho são muito boas mano Aí apareceu o Shaubiri falando, que? Ah, esse monstro é meu Aí o Pedro Gamer Pro falou o que? É meu, meu e meu Mamãe, esse cara é o criador mesmo? Olha mano, ele é o criador mesmo, ele é o criador Nossa Mano, eu não acredito nisso mano O cara tá enfrentando o criador do próprio monstro O cara falando, mano, esse monstro é meu, tenho certeza disso E ele falando assim, não, esse monstro é meu cara Ele tá falando com o criador do monstro e falando que é dele Esse Pedrinho é doidão mano Cara, essa situação é muito engraçada, pois ele é claramente uma criança, né Ele é pequeno, não acho que ele deveria ser xingado pelos outros, né Não acho que ele deveria ser tão xingado assim Que é uma criança, cara Mas, isso que ele tá fazendo é errado Acho que, pra ele parar Apenas uma denúncia e uma Tipo, o YouTube vai excluir a conta dele Então, eu peço pra você que está assistindo esse vídeo Vai aqui ó, nos três pontinhos Vai em qualquer vídeo, vai em todo, sei lá Vai em denunciar E denuncia por hispano enganoso Que aí, tipo, o conteúdo não é dele O cara tá enganando, né mano Então, denunciem por favor, vamos acabar com esse canal Pois ele tá roubando monstros das outras pessoas, cara Tem poucas views? Tem, mas isso não é legal Vai ser, ó Inclusive, mano O vídeo dele Amor, 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 sei lá Tá com mais views do que o original, mano Olha, o original tem 75 visualizações E o fake tem 183 Então, a gente não pode deixar isso Que é injustiça, né cara O cara tá roubando os monstros de outras pessoas E pode ficar até com mais views Então, vamos lá Dê um sim Que vai ajudar demais Então é isso, galera Esse foi o vídeo E falou Não roube monstros Pelo amor de Deus